POP STATION Oferecimento Porto Seguro Conecta A operadora de celular da Porto Seguro Conrad, Ponta del Este, Resort e Cassino Faculdade Metrocamp, seu projeto de vida começa agora Eurobike, guiados por emoção E Kim Winshan Brasil Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos POP STATION, 12ª temporada Entrando no ar aqui pela Band Num oferecimento de Porto Seguro Nossos grandes parceiros E hoje escolhi falar pra vocês sobre o Seguro Viagem Um produto que vem sendo cada vez mais consumido Descoberto por todos E é fácil entender por quê Porque, gente, jamais saia da sua casa Seja por uma viagem de lazer ou trabalho Sem um Seguro Viagem Se der essa paz que vale a pena E aí, o Porto Seguro Viagem tem atendimento Em português, 24 horas por dia Em qualquer lugar do mundo que você estiver Auxílio médico odontológico, extravio de bagagem E por aí afora Consulte seu corretor de preferência Porque realmente é um produto muito barato E muito importante Pela paz que traz pra você, ok? E, gente, já que estamos falando de viagem Eu quero voltar à Patagônia Chilena Porque nós não mostramos todas as atrações Do Parque Nacional Torres del Paine Já mostrei aqui as Torres del Paine E hoje quero que vocês conheçam O Lago Perroé Que é um lago lindíssimo Olha, é considerado um dos lagos mais lindos do mundo É uma paisagem incrível E lá também temos a Playa Grey Você tem a oportunidade de chegar perto Daqueles blocos fantásticos de gelo Da geleira Grey Que se descolou E aparece por ali Vale realmente muito a pena A paisagem é simplesmente sensacional Quem vai nos ajudar a entender tudo isso? Minha querida amiga Lynn Thornton Pop Station Oferecimento Faculdade Metrocamp Bom, gente, eu e Lynn agora Nós paramos num lugar simplesmente sensacional Já fizemos o nosso almoço Sanduíches de salmão Vinho tinto Chileno Chileno Isso é só pra dar inveja pra eles E quem quiser vir aqui e fazer as coisas Bom, nós estamos aqui com o Lago Peué Peué O que significa Peué em uma língua teuásh? Significa Lago Escondido Lago Escondido, é verdade Acabei de falar isso Mas nós achamos o Lago Escondido E é lindo, gente Você estava me dizendo que uma Saiu numa revista super bacana Uma foto linda sobre o lago Me conta essa história Bom, mas uma revista foi quem classificou E premiou este lago como um dos mais lindos do mundo E a foto que saiu na revista foi tomada exatamente desde este mesmo ponto Bom, essa cor do lago é muito bonita E você estava me explicando que existe uma diferença das cores, né? Fala um pouquinho disso Sim, bom, desde que começamos nossa excursão Al começo do dia Que começamos cerca do rio Paine Hemos ido basicamente seguindo o curso do água Já que este rio Paine Viene de atrás do macizo Dando a volta Cambiando do lago Norte Escondido E depois do lago Peué Resulta que cada vez que o glaciar Como isto vem de um glaciar Cada vez que rompe uma roca Vai gerando um polvinho muito fino Que se chama A harina glaciar A harina glaciar A harina A harina Como uma areia glaciar Exato Então, este polvo fino, fino, fino Se mantém em suspensão Dando-lhe um color gris ao água Agora, como este Gran corpo de água Já ha fluído por vários quilômetros Parte de seus sedimentos Decanta ao fundo Permitindo-nos dar este color Um pouco mais turquesa Porque o gris ao fundo E com o reflexo do sol Fazendo todo um cor Isso vai dando essa cor incrível Enfim Em Torres del Paine Nós temos no Parque Nacional Um passeio de caiaque também Que pode ver os glaciais Uma coisa assim? Sim, para lá vamos agora Lamentablemente em temporada baixa Esta temporada não estão trabalhando aí Mas em temporada alta Se pode desfrutar de passeios Em caiaque Frente aos tempanos de hielo Em frente ao glaciar Se pode caminar sobre o glaciar Hoje vamos até a playa O segundo sendero mais visitado do parque Para poder apreciar Se é que temos sorte Grandes tempanos de hielo aí Então vamos à playa Oh, 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 oh Estamos na playa A playa dos hielos A playa do grey A playa do grey A playa cinza E aí você estava dizendo Que hoje está um dia especial Porque nós temos uns blocos de hielo Bem grandes Sim, efectivamente Esta playa A playa A playa dos hielos Porque aqui é onde Vem a varar Todos os troços de hielo Que se vão rompendo Do glaciar Que está atrás Estas montañas Como se chama este glaciar O glaciar se chama Grey E por isso Ah, ok Por isso o nome da playa Isto que temos aqui É neve Que se compactou Cientos de anos atrás Gente, o que chama a atenção Ela falou assim A Lynn falou assim Vamos descer lá Mas o vento é poderoso O vento chega a 120 quilômetros Aqui Hoje nós batemos No verão Hoje? Hoje o máximo que tivemos Foi 57 quilômetros por hora É invierno Acá no invierno Por geral o vento calma Assim que estes Harto vento Para no invierno 60 quilômetros por hora Gente, se bobear Te leva embora Eu gostei Posso levar para casa? Posso levar para minha casa? Tudo bem? Sim, claro Gente, é o seguinte Que coisa linda Mais de centenas de anos Aqui na minha mão Este é o mais puro Tem que recordar Que este glaciar Grey Vem de Campo de Hielo Sur A reserva de água fresca Mais grande do mundo Exceptuando os polos Gente, vocês não tem ideia Mas estes blocos de gelo Que estão atrás da gente São muito, mas muito grandes Vocês estão vendo eles pequenininhos Mas são muito grandes Aquilo ali Dessa cor azul Vocês não fazem ideia A maravilha que é Então Quando estiver na Patagônia Chilena Junto com a cadeia Noi de Hotéis Ficar hospedado aqui No Índigo Patagônia Você vai ter a presença Da Lin E toda a sua equipe Coordenando Esses belos momentos E essas belas experiências Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa aventura Ficamos por aqui Pop Station Oferecimento Avianca Olha, as nossas atrações Sobre a Patagônia Chilena Não terminou Tem muito mais Nos próximos capítulos Do Pop Station E lembrando sempre Um agradecimento forte A toda a equipe Da Avianca Em nome do nosso diretor De operações internacionais Aqui no Brasil Yang Lesp Sem Avianca Não chegaríamos Sempre tão longe E também A toda a Rede Noi De Hotéis Da qual pertence O Índigo Patagônia Que fica ali Em Puerto Natales A Rede Noi Gente É incrível Hotéis espalhados Pelos lugares Mais sensacionais Do Chile Temos No deserto Da Atacama Eu já mostrei Para vocês O caso da Atacama Temos hotel Na Ilha de Pásco A Ilha Robson Cruzoé Puerto Natales A Patagônia E por aí afora Quando for para o Chile Em algum desses lugares Pesquise O site está aí Na sua tela Agora faz assim Sai daí não Pop Station Volta já já Com muito mais Tchau